Sempre quis, desde que meu filho nasceu, ele tem oito anos, fazer uma música para ele. É uma coisa muito complicada fazer uma música para o filho, é uma coisa muito definitiva. Tentar expressar é uma coisa tão complexa e grande e bonita como é o amor para o filho. Quando ele nasceu, eu tentei fazer, não fiquei muito satisfeito com o resultado, mas eu acho que era porque eu não tinha noção do que é ser pai. Quanto mais seu filho vai crescendo, você vai tendo uma noção mais completa. E eu fiz uma melodia que a princípio nem estava com a ideia de falar exatamente disso, mas me veio exatamente essa frase na cabeça, o nome da música é O Pequeno Rei. O Pequeno Rei ensinou de vez E a gente resolveu fazer um arranjo de cordas também, brilhantemente feito pelo Michael Ananis, que ficou delicado na medida, ficou com esse tom de sonho e tal. Eu gostei bastante dessa música, teve um resultado bem bacana. O Pequeno Rei, o nome dele é Arthur, já tenho uma brincadeira com isso. Aí eu acabei desenvolvendo a letra em cima dessa frase, é uma música em homenagem ao meu filho, Arthur. Todos dormem, eu aprendo a lição Pra não me esquecer Que o mundo pode ser muito mais tranquilo A quem tocou burlícia brilhantemente foi o Roberto Polo, que é um excelente músico, já acompanhou o Adriano Calcanhoto, o Lobão. Hoje em dia ele é um dos arranjadores do Circo de Soleil, mora pelo mundo aí, e ele estava no Brasil, foi uma sorte, ele é um especialista em baladas, ele é muito bom. O Vibrafone deu um clima de sonho, um clima lúdico, eu acho que essa música pedia bastante. Arthur Dutra, que é um excelente músico, é um vibrafonista que toca música popular muito bem, ele é cifra, gosta de rock, hip hop e tal. Só dele montando o vibrafone, foi 40 minutos, 10 minutos montando, eu acho que 5 minutos dele gravando, assim. A primeira que estava legal, a gente foi ajudando o som, testando, assim, e ficou bem bacana. Pra não me esquecer Que o mundo pode ser muito mais tranquilo